Olá, seja muito bem-vindos! Confira um pouco do show do Bill do Piseiro ontem, no Rio de Janeiro. Então, já confira! Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações. Fiquem com o vídeo! Conta pra mim, que nós, que eu sei, que vai me dar um becinho! Me ajuda aí! Abra a mão e solta o senhor, meu pai! Fiquem com o que eu estou pensando, meu pai! Me escolta as suas amens! Abra a mão e solta o senhor, meu pai! Abra a mão e solta o senhor, meu pai! O que é isso?